Deixa eu pegar bloco O babão vai me babar Tá de boa Tá queimante Tá queimante Tá vindo Como que ele tá na caixa? Aperta aí A gente pode andar? Tá de boa O YouTube Aqui quem fala sou eu Eu mesmo Vocês vão entender Por que eu tava falando assim No bagulho Eu tava falando assim No bagulho Porque aqui a gente tá como Agora estou nesse mundo Aqui do Roblox Entendeu? Vim aqui ó Com a loucura Das crianças doidas Aqui ó Tá vendo? Esse daqui é o louquinho Esse daqui é o louquinho Que tava jogando com a gente Então deixa muito like Se inscreve no canal Compartilha Aqui tá eu Bajizinho Takemichi Draken E Shifuio Nessa aventura aqui Do azul babão Vão pro vídeo Tchau E aí galera Nós vamos mandar de carro E nós vamos Vamos mandar de carrinho De diversão Vamos, vamos Aquele ônibus ali O Shifuio tá diferente Cara Takemichi não tá normal não Vamos pegar o ônibus Pegar o buzão Pegar o buzão Ai, ai, ai meu Ai, ai, ai É que me... Eita Ai, ai, bateu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Chifuio Chifuio Ele vai ser abusado Ai, eu ganhei Tá puxando o buzão Tá puxando o buzão Tá puxando o buzão Tá puxando o buzão Welcome I need your help My blocos Meus blocos caíram Hummm Você precisa fazer Encontrá-los e colocá-los de volta Beleza Boa, a gente tem que pegar Os blocos, cara É só pegar Ah, tá de boa Eu vou contar a história Aqui pra vocês Tá vendo Esse bicho azul aqui Aham Tão vendo, tão vendo Ele é o azul babão Dizem que Ele é o cara Que trabalhava aqui No desenho O que? Para o babão azul babão Não cara, parou Gose o babão Aí se ele aparecer Vocês apertam a caixa aí Pra se esconder Entendeu? Ai, uma caixa Oh Ok, ok Vamos na caixa Vamos na caixa Deixa eu pegar bloco Ah O que é isso? Ai O babão vai me babar Não, babão Tá de boa Tá de boa Tá queimante Tá queimante Se esconde, cara Se esconde Tá vindo Ai Ai, tá vindo Ele tá na caixa Como que ele tá na caixa? Aperta aí A gente mata você A gente pode andar? Pode Pode Tá de boa, Jão Mais bloco Mais blocos Aqui, ó Três Quatro Três Boa, boa Mais dois Mais dois Só falta um Eu peguei dois Só falta um Ai, que susto Cabeçudo Tá vendo essa água vazando aqui? Ah É que quebrou Vem pra cá, cara Vamos, vamos, vamos Foi Oh Oh my god Oh my god Obrigada Sobreviveu o primeiro dia, galera Tá suave Tá suave Esse é o Zé Linguiça Galera, tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Vocês estão vendo a minha caixinha? Tô vendo a tua mãe pelada dentro dessa caixa aqui, ó Aqui, galera Uma história pra vocês Aqui é onde uma criança se transformou em um dos monstros É verdade Aqui, ela entrou aqui Ah, entrou aí dentro? É Caramba Então por que você tá aí dentro? Ó o Trenton É o Trenton aqui na parede A criança é o Trenton É o Trenton Ó o Trenton Vamos, vamos Peguei, beleza É, pozinho pra cheirar, né? No escape Oh, oh Tá suave Vou passar, vou passar, vou passar, vai passar Tá olhando pra mim por quê? Quer me comer? Cada pacote de comida dá dinheiro pra nós Peguei mais, peguei mais Eu tô sozinho aqui Calma aí, cara Ui Ele tá embaixo, ele tá embaixo, ele tá embaixo É Ele tá aqui Tá embaixo, tá embaixo Ah, me pegou Deixa eu ver, vamos espectorar o outro Câmera 1 Ele tá atrás de vocês Ai, ai, ai Ele vai pegar, ele vai pegar Pegou Pelo 2 O azul babão O azul babão Achei mais comida 3 pacotão Tanto que ele tá espectorando vocês Aí, ó, o bicho na sua frente, ó Vai falar, filho da puta O Jorge Kunká O Jorge Kunká se perdeu, viu? Aí, atrás, atrás Ele vai te pegar agora, cara Ai, ai, ai Vai pegar Pegou Já era Já era, pegou o Jorge Kunká Galera Nossa, foi pesada essa morte, hein? Onde é o teatro? Beleza Eu só segui a seta azul Só dois, cara Agora fudeu, cara Eu confio em Jesus Cristo Eu sou cristão, galera Eu sou o próprio Cristo Caramba, eu acredito muito em você Entreguei Boa Boa Eita, é o laranja Agora vem Nossa Agora dá pra comer, agora A gente pegou comida pro bicho A gente vai comer ração? Laranja saiu da sua caverna Talvez ele tenha cheirado a comida Beleza Caramba, a história é bem contagiante mesmo Carai, meus amigos Foi tudo embora Que porra Tô sozinho aqui, ó Tonight, dead last After you Fix my machine I shall you I know reality Yeah I do speak English now Toma, ó Tamo com quem aqui, ó Fuses Tem que pegar Isso aí mesmo Que tem mais um bicho pra nós, hein? Agora tamo Tamo só aqui, ó De boa, hein? Eita, porra A suave Azubabão do cara Não vai pegar eu, não Subi a escadinha Ó, meu rabicó Aqui, ó Tô entendendo, viu? Entrar aqui Será que tem alguma lampreia aqui? É pra su... É pra alimentar o bicho? O bicho tá ali, ó Dormindo Tá dormindo o bicho ali, ó Carai Deixa pra lá, né, João? Vai tirar algum BO aí pra mim Falta cinco Cinco não Falta pra carai Meus amigos me abandonou Tô com esses pivete aqui, ó Que eu nem sei quem é, fi Só tô aqui, só Continuar essa porra Olha, filho da puta Cortou o caminho, ó Que sofrendo Pegadas, hein? Tem pegadas Tem pegadas aqui Opa, achei 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 mais um, hein? Toma, filho Será que nós conseguem entrar? Conseguem, não tem que agachar Tem algum bicho andando pelas coisas aí E ferrou Errou Só falta o meu Eu tenho que ir lá entregar Errou O roxo tá ali Tem uma mão roxa ali, João Tá furioso ACHO 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 Heartwood above me